Oi amigos, tô de volta com mais um vídeo pro canal, um vídeo de vídeo muito, muito, muito legal porque eu tô aqui jogadíssima, é a posição mais confortável que eu encontrei bem jogada, com o Benza Maria Alice no fundo, mais uma confusão toda pra responder algumas perguntinhas pra vocês nesse dia de hoje, 26 de maio de 2021, gente esse é o dia que eu tô aqui respondendo essas perguntas e que vai sair esse vídeo pra vocês no canal, fechou? ativa o sininho, sai vídeo todo santo dia, de segunda a sexta, domingo sai vídeo 7 horas da noite e aos sábados, meia-noite, Maria Alice responde, Maria Alice vai nascer e vai continuar vídeo todos os dias a única coisa que pode mudar talvez seja o Maria Fifi, por conta de que eu preciso, tipo, pedir perguntas é uma coisa mais elaborada e eu não sei como vai ser o meu tempo depois que a Maria Alice nascer como eu prometi pra vocês, vai ser mais vlog, né, do meu dia a dia no canal do que vídeos, assim, onde eu irei sentar e tirar um tempo porque eu não sei como vai ser, gente, realmente não tem como eu falar também que não vai ter e nem que vai ter, porque eu não sei tudo depende da Maria Alice, tudo depende de como ela vai ser, de como ela vai agir no mundo, né, exterior aqui, de fora fora da barriguita então tudo depende dela, mas vai continuar tendo vídeo no canal fechou? Outra coisa, deixa muito like aí no vídeo eu sei que vocês gostam desse tipo de conteúdo e se inscreve, gente, se inscreve aí compartilha com todo mundo pra gente bater 9 milhões antes de não acabar conto muito com vocês, tá? segue no Insta, tá aparecendo aqui em cima e comenta aqui o que vocês querem ver no canal e me segue no Twitter também porque eu sempre peço perguntinhas por lá, inclusive as perguntas desse vídeo eu pedi por lá, tá aparecendo aqui em cima pra vocês vai lá me seguir Sara Nascimento mandou um beijo, Sara obrigada por sempre estar presente ela mandou assim acredita que a Maria vai ser mais apegada a quem? gente, eu não acho que, tipo, eu não sei porque assim, eu falo que eu sou, ah, mais pra lá só que eu não sou porque se com o meu marido eu sou super apegada imagina com a minha filha eu acho que eu vou ser muito mais então assim, e o Zé também é super apegado a mim, imagina na filha então eu acho que eu e o Zé, a gente vai ter que trabalhar bem isso pra gente não sufocar muito a menina e pra gente também não acabar, tipo até, tipo, virando a nossa vida toda pra Maria Alice sabe, esquecendo da nossa vida eu e ele porque já vi muitos casamentos acabarem por conta disso, né o casal se empenha todo ali na filha e vai esquecendo a relação de casal, a vida de casal e não é isso que eu quero óbvio, eu quero manter meu casamento pro resto da vida então eu não sei a quem a Maria Alice vai ser mais apegada e não tem como saber porque todo mundo que é ao redor todo mundo ao redor da gente a gente, todo mundo é muito carinhoso, sabe minha mãe, a Poliana meu pai e o Léo já são mais, tipo, menos assim mas a gente, todo mundo é bem carinhoso também eles também, enfim então não tem como saber com quem a Maria Alice vai ser mais apegada porque eu acho que todo mundo vai dar muito carinho pra ela eu acho que ela vai ser apegada a todo mundo eu acho que vai ser, tipo, um vai ser, sabe, a família imensa todo mundo dando amor, carinho, atenção afeto e ela no embalo creio que vai ser assim a próxima pergunta é da Beatriz um beijo, Bia obrigada pela sua pergunta ela mandou assim o que falaria pra uma mulher que está no início da gravidez e não está conseguindo aceitar lidar com isso? qual conselho daria pra ela? eu passei por isso, né foi um momento muito ruim, muito difícil e eu sei que é porque é uma coisa que a gente não sabe a gente não entende o que a gente está sentindo a gente só sente e a maioria das vezes, pelo menos eu me sentia muito culpada por estar sentindo isso só que, enfim, é louco o conselho que eu dou é vai passar ora, pede adeus, muita sabedoria tudo passa e saiba que é o maior amor do mundo que você está gerando dentro de você pode demorar um pouco pra você entender mas você vai entender, tá na hora certa Deus sabe de todas as coisas você vai entender o início é tipo o osso mesmo muitas coisas, né quando a gente descobre que a gente é mãe a vida nossa vida já muda a partir do momento que a gente descobre que a gente é mãe pro pai nem sempre, né pro pai a vida dele vai mudar mais quando a criança nascer mas pra mãe dentro da barriga quando ela descobre que tem o neném dentro da barriga ela já vira mãe já muda a vida totalmente já vira chavinha então é bem difícil mesmo normal muitas mulheres passam por isso eu passei se entrega a Deus e tudo vai se resolver é o maior amor do mundo que você está gerando e pensa nisso pensa que vai ser seu parceiro ou parceira pro resto da vida e que depende de você e firme e forte fica firme e forte, gata por mais difícil que seja que pareça ser fica firme e forte eu espero ter ajudado eu não sou tão boa assim, gente falando, mas eu espero ter ajudado a próxima pergunta é da Vivi Freire um beijo, Vivi obrigada pela sua pergunta ela mandou assim vai fazer mês-versário todo mês? até um ano, né gente? 12 meses eu vou fazer mês-versário sim eu pretendo sim a não ser que aconteça alguma coisa e eu não consiga fazer mas eu pretendo fazer mês-versário pra Maria Alice com certeza com certeza eu vou fazer de tema, sabe? eu não quero mês-versário sem tema eu quero todos com tema eu não sei nem com onde eu vou arrumar tanto tema assim mas eu vou dar um jeito e todos os meus versários pra ter tema até um ano, né? 12 meses de mês-versário uma próxima pergunta é da Amanda Severo um beijo Amanda obrigada pela sua pergunta ela mandou assim como tá o quartinho na casa da Apoli? manda beijo, me nota um beijo linda obrigada pelo seu carinho e eu postei no Instagram, né gente? que eu ia postar hoje o vídeo do quarto da Apoliana lá, do quarto da Maria Alice na casa da Apoliana e do Léo mas não consegui porque quando eu cheguei lá tava terminando de colocar umas decorações então tinha caixa no quarto tava personal organizer arrumando o closet porque lá vai ser o quarto pra Maria Alice e do Zé e meu, sabe? de nós três dentro do quarto enfim, tá maravilhoso tem a divisória e tal tá incrível então aí tava as personal organizer lá arrumando o closet então não deu pra gravar mas tá tipo assim o quarto vocês não tem noção vocês não tem noção do que tá o quarto tá tipo véi eu não consigo falar como tá o quarto tá maravilhoso Apoliana fez absolutamente tudo ela fez tudo fez tudo tá maravilhoso eu não vejo a hora de mostrar pra vocês na hora certa eu vou mostrar tá fiquem saibam saibam que eu não esqueci de vocês tá bom eu vi gente comentando nossa pensei que você já tinha visto o quartinho não tinha filmado pra gente e tal não eu fui ver hoje achando que eu ia conseguir filmar mas não consegui já vi mas eu vou mostrar pra vocês do mesmo jeito próxima pergunta é da Bruna um beijo Bruna obrigada pela sua pergunta ela mandou assim Vi, você disse que pretende ter dois ou três filhos se caso vier meninas você tentaria quatro pra viver ser menino? não gata eu pretendo ter dois, três filhos sim eu não quero parar em um só na Marialice mas se vier menina a próxima e na próxima menina véi vai ser isso eu acho que eu não eu não vou tentar menino não bom não não penso às vezes pode ser que minha cabeça mude porque minha cabeça ela muda muito rápido tudo tem questão de dias minha cabeça mudar totalmente de opinião de tudo então não tenho essa esse pensamento começou uma obra que parece né mas enfim que bom linda agora outro vídeo mais uma pergunta da Beatriz pretende tatuar o nome da Marli? já quero e pretende tatuar um VF para de ser doida para de ser doida não faço não mas eu pretendo tatuar sim tatuagem fazer uma tatuagem em homenagem a Marialice eu ainda não vou falar qual é mas eu já tenho um em mente e assim que eu puder assim que eu estiver liberada para fazer tatuagem porque como eu falei com vocês eu quero eu pretendo amamentar né um tempo então quando eu puder eu irei fazer próxima pergunta é da Sandra que na verdade não é malatão pergunta assim beijo Sandra ela mandou assim essa virada de lua promete adoro sua mãe gente para quem não sabe hoje vai ter virada de lua né lua cheia mas eclipse é a maior lua assim a maior da história a maior então para quem não sabe também muitas pessoas dizem e acreditam que os bebês tendem a vir em virada de lua entendeu então por isso que está tipo todo mundo achando que a Marialice vem hoje posso ser bem sincera até eu estou com uma um negocinho achando tipo que ela vem hoje por conta dessa virada de lua mas aí não a gente não tem certeza de nada mas pode ser que ela venha hoje sim Tom Tom pesquisou tudo falou que o momento mais forte da lua vai ser 10h40 da noite então é isso estamos aí vivendo e tudo mais está todo mundo aí contando gente tanto de direct que eu recebi juro tanto de direct que eu recebi Marialice vai vir dia 26 virada da lua virada da lua virada da lua que está tipo assim está todo mundo virada da lua virada da lua virada da lua que eu também estou agora virada da lua virada da lua já está tudo velho tudo preparado meu bisete até mandou ódio para o Tom Tom deixando tudo preparado todo mundo deixando tudo preparado que está para vir hoje talvez tenha feito um barulhinho de peido aí gente mas é o é o sofá aqui e tal meu pé está escorregando porque eu estou de meia mas enfim é isso porra tem chance Marialice pode nascer hoje pode nascer hoje vai nascer hoje não não é certo é sobre isso a virada de lua está aí com eclipse porque ela não é fraca essa virada de lua essa virada de lua 26 não é fraca próxima pergunta filha da deusa um beijo Gabi obrigado pela sua pergunta ela mandou aqui primeira aventura que você pretende fazer em família quando a Malina nascer gente vocês não têm noção desde sempre que eu descobri que tem Marialice novo na barriga eu só quero que ela nasça para a gente fazer tantas viagens tantas coisas tanta aventura eu quero muito eu estou esperando esse momento não sei nem a primeira mas vão ter tantas eu vou querer fazer tudo com essa menina estou só esperando ela sair da barriga só isso que eu estou esperando o resto a gente dá uma visualizada e a gente vê a próxima pergunta é da Juliana um beijo de Ju obrigada pela sua pergunta ela mandou você e o Zé estão tendo relações no final da gestação? nem 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 eu estou eu estou tendo muitas dores gente na lombar muitas dores na lombar sinto doendo demais aqui em mim ó na costela quando eu deito eu já sinto bastante dor também estou sem posição nenhuma então assim é zero chance de estar tendo relações tal não estamos tendo agora nesse final da gestação porque eu realmente eu realmente não estou conseguindo estou sentindo bastante dor está sendo bem difícil estou sentindo bastante falta de ar também então está tipo fora de prestação não está não está tendo não agora nesse final não próxima pergunta e última pergunta é da Rafaela ela mandou assim um beijo Rafa obrigado pela sua pergunta ela mandou assim qual foi a sensação nessa última outra ação que fizeram da Maria Alice gente é muito louco porque parece que a ansiedade aumentou em um milhão tipo eu já estava muito ansiosa depois dessa outra ação que eu vi ela com o dedinho na boca bicho a ansiedade parece que tudo tudo que é relacionado a ela que eu falo cada dia que passa que eu falo dela que eu vejo algo dela parece que a ansiedade ela vem mais forte e ela veio nessa outra ação mais forte e é isso estou muito muito ansiosa para conhecer a Maria Alice não só eu como todo mundo tanto o Zé quanto a minha mãe quanto a Poli quanto o meu pai quanto o Leo quanto a família inteira quanto vocês está todo mundo muito ansioso para conhecer ela e eu fico muito feliz desse carinho que a gente está recebendo que está tipo sendo muito 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 especial e está me fazendo muito muito feliz nesse final de gestação que não é fácil né gente eu vou ser bem sério para vocês não é fácil eu sempre nunca tinha parado para imaginar o quão difícil é ser mãe sabe eu não sabia até porque a gente só sabe minha mãe sempre falava para mim você só vai saber me dar valor quando você tiver filho que aí você vai entender e é dito e feito essa mãe fala assim você pode ter certeza amor você só vai entender quando você for mãe e é isso é muito difícil receber todo esse amor todo esse carinho de todo mundo ajuda 100% sabe a seguir então é só muito feliz grata e estamos aqui gente todo mundo esperando a Maria Alice que em breve estará em nossos braços se Deus quiser na outra ação mostrou que ela está perfeitinha ela está com 3,290 kg 3,3 kg e está ótima está perfeita respiração tudo já formou está tudo certo sabe gente só ela já pode vir ao mundo que ela já está perfeita se ela quiser sair hoje ela sai entendeu virada de lua entendeu mas é isso estou muito muito feliz sorriso mesmo de orelha a orelha e é isso estamos aqui esperando ela minha filha sua mãe está pronta só comentáriozinho mesmo é isso gente um beijo espero que vocês tenham gostado do vídeo se vocês tiverem gostado deixa muito like se inscreve no canal estamos 1 a 9 milhões então vai se inscreve compartilha com todo mundo aí ativa o sininho também sai vídeo todos os dias de segunda a sexta e domingo sai vídeo 7 horas da noite e aos sábados como eu falei com vocês Maria Fifi que pode ser que mude que altera alguma coisa porque está tendo muitas novidades e talvez a gente vai alterar aí o quadro Maria Fifi e colocar outras coisas relacionadas a Maria Alice que eu não quero perder absolutamente nada eu tenho certeza que vocês também não querem perder nada né e vai ser mais fácil para mim também gravar vlog para não deixar você sem vídeo então é isso pedi para você ir no insta segue lá bate uns 20 milhões então segue lá por favor comenta aqui dentro de vídeo e é isso um beijo nossa tô parecendo boba alegre né guarda esse dia 26 do 5 dia que eu fiquei boba alegre ai Maria se não vier hoje eu vou ficar triste amanhã tô brincando tá arrepreendida tô maravilhosa tô ótima o que acontecer aconteceu seja o que Deus quiser e é nóis um beijo e até o próximo vídeo tchau 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 tchau